É na cruz, é na lança, adictou-me morrer Oia, dime, se tu sabe, se me adulto, minha mulher Pelo corto, um rado ria, um rado contigo Oia, tu me hablas, me hablas de sexo De amor que no jume, que no sabe o vento Oia, tu me hablas de sexo 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 Oia, tu me hablas de sexo